A reforma do Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia já deve começar na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro. A duração dessa reforma será no máximo de 90 dias e os pacientes que são atendidos no Croft de Urgência e Emergência terão quatro unidades que eles deverão procurar. Quais serão essas unidades? A UPA do Noroeste, a UPA do Jardim Itaipu, a UPA do Novo Mundo e o CAIS Vila Nova. A divisão dos serviços ofertados pelo Croft que vai passar pela reforma não trará nenhum tipo de prejuízo para a população. Ao contrário, os moradores agora terão oportunidade de serviços específicos nessas unidades para onde as equipes estão sendo direcionadas. Lembrando que o Croft também é a unidade que faz atendimento ambulatorial. Nós temos aí pacientes que fazem fisioterapia, esses pacientes serão remanejados, o atendimento será remanejado por CAIS Cândida de Moraes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a reforma do Croft se faz necessária porque a unidade precisa de melhorias na estrutura e também para que o serviço de ortopedia possa ser ampliado. A prefeitura vai implantar no local uma sala de cirurgias ortopédicas de pequena e média complexidade, além de leitos de recuperação anestésica e de enfermaria que hoje não existe no Croft. Assim que a reforma ficar pronta, o centro será reaberto oferecendo à população várias cirurgias. Outra novidade é que a pedido do prefeito Rogério Cruz, os serviços devem ser descentralizados para melhorar o acesso da população a um ortopedista. Hoje nós temos três unidades que fazem atendimento em ortopedia, a partir de agora nós teremos cinco unidades que farão atendimento em ortopedia.